Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitura e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Convenience Store Woman. Convenience Store Woman, ou a Mulher da Loja de Conveniência, é um livro de Sayaka Murata, que é uma autora japonesa e foi traduzido para português também com uma tradução que é Uma Questão de Conveniência. É uma edição da Don Quixote e o livro é muito curtinho, ele tem 160 e qualquer coisa páginas, portanto menos de 200 páginas, é um livro muito curtinho. Mas eu estava na minha lista de compras há muito tempo, eu estava muito entusiasmada com o conceito e acontece que a Audible o pôs gratuito como audiobook e eu não pensei duas vezes. Então eu acabei por ouvir em audiobook, em inglês, e digo-vos que experiência espetacular, este livro é fenomenal. Então, este livro conta a história de Keiko, que é uma rabariga que não é normal, não é como as outras pessoas. Este livro joga muito com a definição daquilo que a gente diz que é normal ou que não é normal, então ela não é considerada uma rabariga normal, não é como os outros. E então os pais e a família ficam todos contentes quando ela um dia vai trabalhar para uma loja de conveniência. Para quem não conhece muito este conceito, este conceito é muito japonês, porque existem estas lojas de conveniência, que são assim umas lojas que normalmente estão abertas 24 horas por dia e são lojas que têm um bocadinho de tudo, desde revistas, comida, quente, fria, têm assim um bocadinho de tudo. Para nós, se calhar, o mais aproximado seria se calhar uma espécie de estação de serviço, mas eles têm este conceito, é muito, muito frequente as pessoas irem lá como quem vai a um supermercado e existem dezenas e dezenas delas no Japão, várias por bairro e tudo mais. Então ela vai trabalhar para lá e tudo muito bem, só que passam-se anos e ela já tem 36 anos e continua lá. Acontece que normalmente quem trabalha na loja de conveniência faz turnos de part-time e normalmente as pessoas que lá trabalham são ou estudantes que querem fazer algum dinheiro extra, ou donas de casa que precisam de um emprego de part-time para complementar o dinheiro em casa e fazer uma gestão de tempo. Então é muito, muito estranho uma rapariga de 36 anos, solteira, continuar a trabalhar lá. Então ela já trabalha naquela loja há 18 anos e ela vive para aquela loja. O ritmo da vida dela, o ritmo de estar, os horários, todos os hábitos que ela tem dependem daquela loja e ela adora aquilo que faz, porque finalmente sente que entrou no ritmo da sociedade. Sente que finalmente parece normal, enquanto se sentiu sempre inadequada e rejeitada pela sociedade. Tendo há 36 anos, vem outra pressão da sociedade. O que é que estás a fazer? Porquê é que ainda estás nessa loja quando deverias ter um emprego a sério? Porquê é que não és casada? Porquê é que não tens filhos? Porquê é que nunca tiveste namorado? Então temos todos estes tipos de pressões da sociedade. Este livro é quase uma sátira, mas é um livro com um ritmo muito grande que eu não conseguia parar a ler. Eu lio de uma assentada. Eu comecei a ouvir ao início da tarde naquela de... Ok, eu vou ouvir agora meia horinha e depois continuo, mas eu não conseguia parar de ouvir. Eu fui fazendo outras coisas para estar sempre a ouvir porque eu queria mesmo continuar a ouvir e não consegui pousar este livro. Apesar da autora nunca nos chamar a atenção aos aspectos diretamente, nós temos aqui os temas de quem é que é normal e porquê é que é normal. Porquê é que a sociedade nos exige que nós temos que cumprir estes requisitos? E faz várias comparações com a pré-história. Quer dizer, já desde antigamente era assim. As pessoas têm que crescer, têm que casar, têm que ter um bom emprego, têm que ter realização pessoal, têm que ter não sei o quê. E ela sente que não consegue encaixar nesta onda da sociedade, que não tem lugar ali a não ser na loja de conveniência. É uma história muito, muito bonita, é um estilo de escrita espetacular, extremamente cativante. Descreve muito bem o ambiente japonês. Para quem acompanha, se calhar, com filmes e séries e livros, consegue sentir aqui bem o espírito japonês, daquele ambiente das regras, das normas e também nas críticas que a sociedade lhe faz. Está aqui muito, muito, muito bem descrito e eu adorei. Foi a primeira vez que li alguma coisa desta autora. Este livro foi premiado e foi traduzido para mais de 20 países. É uma história mesmo espetacular, apesar de ser muito curtinha. E eu não conseguia parar de ler, achei uma leitura mesmo espetacular. Eu já estava à espera de gostar, mas foi mesmo uma leitura que me surpreendeu. Eu dei-lhe 5 estrelas, não conseguia dar menos. Está uma leitura muito, muito, muito boa. Se gostam deste tipo de leituras que abordam estes temas da sociedade e do que é que é normal e o que é que é anormal para a sociedade e tudo isto, acho que é uma leitura que vão gostar. E mesmo se gostam do ambiente do Japão ou se querem uma história engraçada e curta de ler, é sério, é uma história muito, muito boa. Tanto o livro como o audiobook são muito curtos. O audiobook tem 3 horas e qualquer coisa também. Portanto, corresponde às tais menos de 200 páginas. É uma leitura mesmo muito boa. Eu recomendo mesmo muito. E é isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre uma questão de conveniência, ou então em inglês, Convenience Store Woman, que é um título mais aproximado ao original de japonês. E vocês, já tinham lido este? Já tinham lido falar? Gostaram? Digam-me aí abaixo. Gostem deste vídeo? Partilhem com os vossos amigos. E não se esqueçam de subscrever o meu canal para terem mais opiniões minhas. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras. Tchau, tchau.